Olá, eu sou Makorati e eu vou continuar apresentando os conceitos sobre o Git, o GitHub e como usá-los na prática. Hoje eu vou apresentar como fazer um fork de um repositório remoto, no nosso caso o GitHub. Então o que seria fazer um fork de um repositório remoto? Realizar esta operação significa criar uma cópia deste repositório no seu próprio perfil ou conta do GitHub. E esta cópia é independente do repositório original, permitindo que você faça alterações sem afetar o repositório original. Então esta cópia do repositório, embora independente, vai compartilhar configurações de código e visibilidade com o repositório upstream original. Quando você faz um fork de um repositório no GitHub, o repositório original se torna o seu upstream. Daí o termo repositório upstream original. Então a figura a seguir, ela vai ilustrar o fluxo que envolve fazer um fork. Nós temos inicialmente aqui o repositório original do qual você quer fazer um fork. Quando você faz o fork, é criado uma cópia deste repositório, que agora é denominado upstream, na sua conta do GitHub. Então a seguir, você pode clonar o fork para a sua máquina local, usando o git clone. Aí você vai poder realizar alterações, mudanças e a seguir enviar essas mudanças, atualizando o seu fork na sua conta do GitHub. Ao final desse processo, você pode solicitar que essas mudanças que você fez, sejam integradas ao repositório original, através de um pull request, que vai ser analisado. E se for aprovado, as suas mudanças serão integradas ao upstream. Você também pode fazer um pull do repositório upstream, que é o repositório original, para o seu repositório local, conado a partir do fork. Com isso, você vai poder manter o seu repositório local, atualizado com as mudanças feitas no repositório original ou upstream. Então a seguir, eu vou apresentar os principais motivos para você usar o fork. O primeiro motivo seria o desenvolvimento independente. Você faz um fork e você pode fazer alterações e trabalhar em funcionalidades novas, ou então corrigindo bugs de forma isolada, sem interferir no projeto original. Você vai trabalhar no seu fork. Um outro motivo seria a contribuição para projetos de terceiros. Aqui, depois de fazer alterações no seu fork, você vai poder solicitar que essas alterações sejam integradas no repositório original, criando um pull request no GitHub. E um outro motivo seria você manter uma versão personalizada de um repositório, através de um fork. Aqui, você vai poder manter uma versão do repositório com customizações específicas para suas necessidades. Então, são três motivos mais utilizados para você usar o fork aqui. Então, eu vou apresentar agora a relação entre o fork e o repositório original. Então, o fork vai manter todo o histórico de commits do repositório original no momento em que você realizou essas operações. Aí, você vai poder contribuir de volta para o repositório original, enviando um pull request a partir do seu fork. Com isso, as mudanças feitas no seu fork vão poder ser revisadas e, se aceitas, vão ser mescradas no repositório original. Você pode também manter seu fork atualizado com as mudanças feitas no repositório original, através de um processo que é conhecido como sincronização ou fetching upstream changes. Para isso, você tem que adicionar o repositório original como um remote adicional, chamado upstream. E, então, a seguir, buscar as atualizações do repositório original. O comando que você usa para adicionar o repositório original como um remote adicional é esse aqui. Git remote add upstream. E aqui você define o caminho, a URL do repositório original, do qual você deseja fazer o fork. Após isso, você pode buscar as atualizações no repositório original, dando um git fetch. Pode mesclar as mudanças do repositório original com a sua branch local, primeiro dando um checkout na branch local e, depois, dando um merge upstream main. E, depois, você vai poder enviar as atualizações para o seu fork, dando um git push origin master, que nós veremos a seguir. Então, o roteiro para você fazer um fork no GitHub é bem simples. Você vai acessar o repositório que você deseja fazer o fork, lá no GitHub. Aí, você vai acessando esse repositório. Existe um botão fork, que nós vamos mostrar, localizado no canto superior direito da página do repositório. Você vai clicar nesse botão. Aí, você vai escolher o destino do fork. Geralmente, é a sua conta no GitHub. Ou um perfil onde você tem permissões para realizar operações com o GitHub. E, aí, o GitHub vai criar, automaticamente, uma cópia do repositório no seu perfil. Então, na parte prática que eu vou mostrar a seguir, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um fork de um repositório teste original, que foi criado na conta do GitHub, identificada como José Carlos Macorati. Que é uma conta que eu criei para fazer esse exercício. Então, aqui está a URL desse repositório. E, nós vamos fazer esse fork utilizando a minha conta Macorati no GitHub, que tem essa URL. Então, eu vou partir de um repositório teste original, numa conta do GitHub. Vou fazer um fork para a minha conta do GitHub, desse repositório que tem o nome de teste original. Então, eu vou abrir aqui o navegador. Então, aqui está a minha conta do GitHub. E, aqui está a conta que eu vou fazer o fork. Onde eu tenho, olha, aqui, esse repositório que eu criei. Teste original. Eu vou clicar nele, olha. Então, aqui eu tenho algumas informações importantes. Olha, eu estou na branchman, olha. Eu tenho dois arquivos. Readme, que contém aqui o teste original. E eu tenho um arquivo teste1.txt, que tem aqui uma linha. Arquivo texto do repositório remoto José Carlos Macorati teste original. Então, neste repositório, eu já realizei quatro commits nele. Eu vou clicar aqui. Dei um commit inicial. Eu criei o teste1. Depois, atualizei o teste1. Depois, atualizei o readme. Quando eu criei o repositório, eu incluí o readme. Então, eu já tenho um histórico de commits aqui. Então, eu vou dar um fork neste repositório. E ele vai criar uma cópia aqui, olha. No meu repositório do GitHub. Então, se eu tentar fazer qualquer alteração aqui, diretamente, olha. Eu vou tentar editar esse arquivo aqui, olha. Ele vai falar assim, olha. Você precisa fazer um fork desse repositório para fazer alterações. É esse que nós vamos fazer. Então, eu vou voltar aqui, olha. Tem um botão aqui, fork, está vendo? E eu vou clicar nele, fork. Aqui, olha. Ele dá a página onde eu vou criar o novo fork. Create a new fork. Aí, ele dá a definição ao fork. É uma cópia do repositório. Eu vou criar uma cópia deste repositório. É para a minha conta Makorati. Vou dar um nome aqui, olha. Teste original. Eu vou dar o nome de fork. Só para me diferenciar. E aqui, olha. Eu vou colocar um nome. Repositório. Teste. Original. Fork. E vou clicar aqui, olha. No botão create fork. Ele vai criar, olha. Eu vou vir para o meu repositório e vou mandar atualizar. Olha aqui, olha. Teste original fork. Ele criou na minha conta do GitHub, olha. O arquivo readme e o arquivo test1.txt com o mesmo texto. Então, olha. Eu já criei o fork. Muito simples fazer essa operação, né? Então, observe, olha. Que eu estou na minha conta Makorati do GitHub. E agora, eu tenho um fork, né? Do repositório que eu chamei teste original fork. Agora, eu vou fazer um cone deste repositório. Então, para isso, eu vou selecionar aqui SSH. Nós já criamos a chave SSH da minha conta do GitHub, né? E eu vou usar esse endereço aqui, olha. Que é o endereço do repositório. Então, para isso, eu vou abrir aqui, olha. Uma janela de prompt de comando. Numa pasta que eu chamei de git fork. E eu vou dar o comando git cone. E vou colar o endereço do meu repositório. Que é um fork do repositório teste original. Eu vou dar um enter, né? Se eu der um enter sem informar nada, ele vai criar uma pasta teste original fork. Então, eu vou fazer assim, olha. Vou chamar teste original fork local. Para indicar que eu vou criar aqui uma pasta local. E o meu repositório forcado vai ser copiado. E vai ser cronado aqui nessa pasta. Vou dar um enter. Ele está cronando, olha. Olha, ele já concluiu a operação. Vou dar um enter, ó. Então, aqui eu tenho o meu repositório. Ele criou a pasta. Eu vou entrar dentro dessa pasta. CD, teste, original, fork, local. Vou limpar a tela. Vou dar um enter, ó. Está aqui o arquivo readme. Eu vou dar um type, ó. Readme.md. Está lá. Teste original. E vou dar um type teste 1.txt. Está aqui. Arquivo texto do repositório remoto. José Carlos Macorati barra teste original. Então, olha. Eu já tenho aqui na minha máquina local uma cópia do fork que eu fiz na minha conta do GitHub. Então, se eu der um comando aqui, ó. Git log traço traço one line. Eu vou ver os commits que já foram dados nesse repositório. Olha. Os quatro commits que eu havia mostrado lá quando eu acessei o repositório aqui, ó. Quatro commits. Então, quando eu faço uma cópia, ele copia todos os commits, né. E eu vou dar um git status aqui no meu repositório local, ó. Então, aqui eu não fiz nenhuma alteração. Eu não tenho nada para comitar. Então, eu vou fazer uma alteração aqui agora. Eu vou usar o comando echo. Vou incluir uma linha no arquivo teste 1. No final do arquivo. Eu vou colocar linha adicionada em teste 1.txt. Vou usar o pipe aqui e eu vou incluir essa linha no arquivo teste 1.txt, olha. Então, eu vou dar um type em teste 1.txt local. Então, agora eu tenho duas linhas, tá vendo, ó. No meu repositório local. No meu repositório, que é o fork, que está em macorate, ó. Eu vou abrir teste 1. Eu só tenho uma linha, né. Então, eu vou retornar aqui. Eu já incluí a linha. Se eu der um git status, ele vai informar que eu estou no branch main. Que eu ainda não incluí as alterações na área de stages, né. Eu tenho que dar um git add aqui. Para preparar essas alterações para o commit. Então, é isso que eu vou fazer. Vou dar um git add ponto. Vou limpar. Agora, se eu der um git status. Ele está indicando que eu já coloquei as alterações para serem commitadas na área de staging, né. E o arquivo modificado foi o arquivo teste 1.txt. Então, eu vou dar um commit no meu repositório local. Vou dar git commit, colocar uma mensagem aqui. Linha adicionada localmente. Em teste 1.txt. Pronto. Então, está aqui, ó. Ele já está me informando que deu o commit. Se eu der um git status, olha. Se eu não tenho nada para comitar, vou dar um comando git log. Aqui, ó. Vou usar aqui o cache. E vou procurar, ó. Git log traço traço oneliner. Então, está aqui o meu commit. O último commit. Linha adicionada localmente em teste 1.txt. Então, agora eu vou enviar essas alterações para o meu repositório remoto. Que está lá na minha conta do GitHub. É o meu fork, né. Para isso, eu vou dar o comando git push origin e main. Então, com esse comando, eu vou enviar todos os commits que foram feitos na branch main do meu repositório local. Que foi esse último commit que eu fiz aqui. Vou mandar ele para branch main no repositório remoto chamado origin. Então, eu vou atualizar o repositório remoto. Que é o meu fork no GitHub, né. Com as mudanças mais recentes. Que foi a inclusão dessa linha em teste 1. Então, eu vou dar um enter, olha. E ele vai fazer essa operação. Então, olha. Ele está contando os objetos, né. Os commits, os arquivos. E ele encontrou cinco objetos. Olha aqui, cinco objetos. Aí, ele compacta as diferenças entre as versões de arquivos. Antes de enviar, usando a compressão delta. Aí, ele escreve os objetos comprimidos para o repositório remoto. Então, esse togithub.com, dois pontos, macorati, barra, task, original, fork, ponto, git. Indica o repositório remoto para onde os objetos foram enviados. Que é o fork lá no meu GitHub. Aqui, eu tenho os hashes de antes e depois do push. E o main, main aqui, ó. Ele está indicando que a branch main local foi enviada para branch main do repositório remoto. Então, eu vou limpar. Então, agora, se eu abrir aqui, ó. O meu repositório test original fork. Eu vou mandar atualizar. Vou vir aqui no repositório, né. Vou mandar ele atualizar. E vou abrir teste 1. Olha aqui, ó. Linha adicionada em teste 1. Então, o meu repositório remoto, que é o fork, né. Ele foi atualizado com as alterações que eu fiz no meu repositório local. O meu cone deste fork. Muito bem. Vamos retornar aqui agora. Então, agora, eu vou sincronizar o fork com o repositório original. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é adicionar o repositório original, que é o meu upstream, como um remoto. Fazendo isso, nós vamos manter o nosso fork, que está em macorati, teste original fork, sincronizado com o repositório original. Que está em josecarlosmacorati barra teste original. Então, para isso, eu vou usar o comando git remote add upstream. E a seguir aqui, eu vou definir a URL do meu repositório, que está lá em josecarlosmacorati teste original.git. Então, observe que eu estou usando a URL do repositório original, ao adicionar o upstream. Então, o upstream, ele deve apontar para o repositório de onde você fez o fork, que é o repositório original. Então, eu vou dar um enter. Esse comando não me dá nenhuma saída, mas eu posso verificar listando aqui os repositórios remotos, que foram configurados. githremote.v, olha aqui, os origin, que é os meus fork, e o upstream, que é o repositório original. Então, agora eu vou dar o comando para buscar as mudanças no repositório original. Vou dar o comando git fetch upstream. From HTTPS, github.com, josecarlosmacorati, teste original, indica que as atualizações foram buscadas do repositório remoto upstream, com a URL fornecida. E esse new branch aqui, main upstream main, significa que a branch main foi identificada como nova no repositório upstream. E esta branch agora está disponível no seu repositório local, como upstream main. Agora, eu posso mesclar as mudanças do repositório original ao seu branch principal. Antes, eu vou verificar se eu estou na branch main. Vou dar um git checkout main. Eu já estou na main. Agora, eu vou dar um git merge upstream main. Então, isso vai aplicar as mudanças da branch main, do repositório upstream, na sua branch local main. Então, eu vou dar um enter. Então, ele deu uma mensagem aqui. Already update. Então, isso indica que a sua branch local main já está sincronizada com a branch main do repositório upstream. Ou seja, não existem novas mudanças no meu repositório upstream que precisem ser mescladas aqui na sua branch local. Então, a seguir, o próximo passo é enviar as mudanças para o seu fork, dando o comando git push origin main. Então, eu estou enviando as alterações que estão na branch local main para a branch main do repositório remoto, que está associado ao nome origin, que é o fork lá no boot hub. Ele vai processar o comando. Olha, está tudo atualizado. Então, a seguir, o próximo passo seria eu criar um pull request, que é um assunto que eu vou ver na próxima semana. Então, até lá, se Deus quiser.